Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Albino Chesh Júnior e essa videoaula é da disciplina de informática aplicada ao setor público e nela nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda unidade de autoestudo, softwares, aplicativos, editor de texto, planilhas e apresentação. Nessa unidade de autoestudo vocês tem duas atividades, uma atividade de um editor de texto e uma atividade de um editor de planilhas. O meu objetivo aqui é nós conversarmos um pouquinho sobre como fazer essas atividades, então eu vou estar explicando um pouco sobre o editor Word a partir da realização da atividade de editor de texto e um pouquinho sobre o Excel a partir da realização da atividade de editor de planilhas. Então vamos lá, a atividade de um é essa aqui, deixa eu dividir minha tela, então eu vou deixar o enunciado da atividade aqui do lado esquerdo e a atividade fica aqui do lado direito e a gente vai fazendo junto. Vamos ver lá pessoal, o que está pedindo aqui na atividade de vocês? Siga as instruções a seguir para realizar a atividade. Crie um arquivo em branco no Excel ou Calc, lembra que o Excel é da suíte de aplicativos do Office da Microsoft e o Calc é da suíte de aplicativos LibreOffice, que é um software livre. E eu quero que vocês deem o nome desse arquivo, tarefa planilhas. Tá ok. Meu arquivo está em branco, está aqui, do lado direito. Tudo bem. Nas primeiras células, digite o seguinte cabeçalho. Informática, curso de tecnologia de gestão pública, disciplina, professor e aluno, o nome de vocês. Eu vou copiar. E eu vou colar aqui. Interessante que tem uma função na hora de a gente colar as coisas, tanto no Word quanto no Excel, que vocês podem dar um Ctrl V, que é o atalho para colar, ou vocês clicam aqui no colar, nesse botão colar e ele vai colar. Então, se eu clicar aqui, ele cola. Percebam que ele foi com a mesma formatação. Essa mesma formatação que eu digo é, aqui não está em negrito, aqui na atividade? Quando eu colo aqui, também está em negrito. Se tivesse tálico, se tivesse alguma outra formatação, ele também iria colar. Qual que é a opção que eu tenho? Quando eu clico aqui em colar, tem uma setinha para baixo. E se eu clicar, vai abrir as opções de colagem. E aqui tem manter a formatação original, que é quando você cola direto, ou fazer correspondência com a formatação do destino. E aí ele vai ficar com a formatação desse arquivo, que está com a fonte calibri, tamanho 11. Então, essa é a primeira dica aí que a gente está fazendo nessa atividade. Mas eu quero que ele fique negrito mesmo. E está aqui, o nome do aluno. E vou colocar aluno fulano. Beleza. Primeira parte, é isso que eu pedi. Digito o seguinte cabeçalho. Está ok. Terceiro, escolha 10 números de sua preferência. Com os 10 números em mãos, em uma guia de sua planilha, realize os seguintes cálculos. A guia da planilha, pessoal, é aqui. Pode ver aqui embaixo, né? Eu tenho planilha 1 e tem um botão de mais. Se eu clicar em mais, ele vai me dar mais uma planilha, mais uma guia aqui, que seria a planilha 2. Então, em uma guia, pode ser essa mesmo. Eu vou fazer o que ele está pedindo ali. Ele está falando para eu pegar 10 números. Então, eu tenho uma listagem de números aqui. Então, está aqui. Coloquei 10 números. Como que eu sei que são 10 números? Se vocês olharem aqui embaixo, aparece contagem 10. Já me dá o valor de média e o valor de soma. O Excel faz isso só de eu selecionar os itens. Então, contagem, eu selecionei 10 itens. Está aqui embaixo. Eu sei que tem 10. Beleza. Realize os seguintes cálculos. Determine a soma dos 10 números. Então, vamos fazer assim. Eu vou escrever aqui soma. E eu posso fazer a soma usando uma função. Como que eu faço isso? Eu coloco um igual e eu escrevo aqui soma. E essa é a função que deixa eu somar os números. Seleciono todos os números, esse intervalo. E ele me deu a soma desses números. Determine a raiz quadrada dos 10 números. Então, vamos fazer assim. Vou fazer uma coluna chamada raiz quadrada. Se eu der dois cliques nessa coluna, ele vai ficar do tamanho exato para caber essa frase aqui da raiz quadrada. É isso que eu quero. Eu quero que ele fique negrito também. E eu estou usando a fonte Arial. Então, vamos mudar aqui para Arial. Beleza. Duas vezes lá. E ele adapta. Tá. Como que eu vou encontrar a raiz quadrada? Eu vou usar uma função também. Então, de volta eu coloco igual. Que é para eu chamar a função. E no caso é raiz o nome dessa função. Podem ver que já aparece aqui. Retorna a raiz quadrada de um número. Eu seleciono o número. Então, aqui ele está fazendo raiz da célula B8. Qual que é a célula B8? Percebam que a gente está na coluna B linha 8. Então, essa aqui é a célula B8. E como que eu faço para fazer de todos? Eu só puxo aqui. E ele vai aplicar em todos. Pode ver que ele já... Raiz da B9, que é essa aqui. Raiz da B10, raiz da B11. E por aí vai. Ah, eu quero deixar com menos casos decimais. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui e procuro essa seção chamada número. E aqui eu tenho a função aumentar casos decimais e diminuir casos decimais. Então, se eu clicar aqui, ele vai diminuir as casos decimais. Se eu quero deixar somente com duas. Aí, é isso aí que eu quero. Beleza. Então, está lá. Determine a soma, a gente já fez. Determine a raiz, a gente já fez. Encontre o maior e o menor número dos 10. Então, vamos fazer lá. Eu vou fazer assim. Vou colocar aqui. Maior e menor. Aí, eu posso usar uma função chamada máximo. Que retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Então, se eu quero o valor maior desse conjunto, eu posso usar essa função. Eu seleciono o conjunto, que são os 10 números. E ele vai me dar que o valor maior é o 99. E se eu for fazer a ideia do menor número, eu posso usar uma função chamada mínimo. Que é a mesma coisa aqui. Seleciono os números. E ele vai me dar o menor número. Deixa eu colocar em negrito isso aqui. E em fonte Arial. Que é o que a gente está usando. Deixa eu colocar tudo aqui. Então, selecionei tudo e eu quero mudar tudo para fonte Arial. Eu venho aqui, seleciono a fonte. E eu quero o tamanho 12. Beleza. Tá. Fizemos já isso também. Encontre a média. Então, vamos escrever aqui. Média. Igual. A função chama-se média. E seleciono os números que eu quero que ele encontre. A média. Tá aqui. O meu valor de média. Em cima desses meus números. E por último. Ele está pedindo para eu converter os algarismos arábicos em algarismos romanos. Então, vamos escrever aqui. Romanos. Deixa eu dar um. E aí, no Excel, tem uma função chamada romano. Eu uso essa função. Seleciono a célula que eu quero mudar. E ele já faz sozinho. Na hora de eu puxar. Ele vai me dar tudo isso em números romanos. Vou colocar em Arial. Tá. Aí, para esses itens, deverão ser utilizadas as respectivas funções que dizem respeito a cada um deles. Foi o que a gente fez. Para a soma, a gente usou a função soma. Para o maior, a função máximo. Para o menor, a função mínimo. Para a média, a função média. Para a raiz quadrada, a função raiz. E para o romano, a função chamada romano. Essa é a primeira parte da tarefa, pessoal. Então, está aqui. Fizemos, está aqui. Segunda parte. Vamos continuar lá. De acordo com o IBGE, em 2014, a internet chega pela primeira vez a mais de 50% das casas no Brasil. A quantidade de casas com internet nos últimos 10 anos foram. Aí, está os dados aqui. Com os dados acima, construa um gráfico em barras simples no Excel. Veja o exemplo abaixo. E eu quero que vocês construam isso aqui. Aqui. Então, vamos fazer uma outra guia, né? Na outra planilha que eu abri aqui. Então, deixo essa aqui como a primeira parte. Eu vou clicar aqui na outra planilha. E vamos começar com esses dados, né? Que nós temos. Então, ano de 2004 a 2014. Aí, eu posso fazer isso como? Coloquei 2004, 2005. E eu puxo aqui para baixo. E ele já vai me dar todos esses anos até 2014. Ele faz isso de maneira automática. E aí, aqui eu tenho a informação de casas com internet. Em milhões, né? Que é esse o valor que a gente quer. E aí, eu tenho aquelas informações. Então, 2004, 2006. Beleza? Minhas informações estão aqui. Se eu quero montar um gráfico assim. Como que eu faço? Eu vou selecionar os dados que eu quero. Então, eu quero esses dados do ano. E esses dados das casas com internet. E valores de milhões. Aí, eu vou vir aqui. Depois de selecionar os dados em inserir. E eu tenho aqui todas as funções de gráficos. Eu quero que vocês construam um gráfico de barras simples. E aqui, tem todas essas opções. Se a gente clicar em gráficos recomendados. Ele vai mostrar todas essas opções. E aí, inclusive aqui eu tenho coluna. Tenho várias opções. É esse aqui que a gente quer. Tá igualzinho lá que a gente pediu. Tá lá igual o que a gente pediu. Fácil, né pessoal? Com os dados selecionados. Eu clico na ferramenta. Ele gera o gráfico sozinho. Feito isso. É isso que vocês tem que fazer nessa atividade. Vocês vão fazer o que? Vocês vão salvar esse arquivo. Com esse nome que eu falei pra vocês aqui. Tarefa planilhas. E vocês vão enviar nessa tarefa dentro do ambiente virtual. Com essas informações das funções com soma, maior, menor, média, raiz quadrada e romanos. E com o gráfico montadinho. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte. Então, da atividade da tarefa de planilhas. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a tarefa no editor de texto. Até lá. Qualquer dúvida, entra em contato. Grande abraço. Tchau.